A cebola já andou até demais do que eu queria, vamos juntar agora dois copos de água. Vamos fazer um copo de arroz, são dois copos de água. No passado nós agora colocaríamos aqui as ervilhas cruas para cozer aqui. Hoje vamos usar a ervilha que já está cozida, é de conserva. Portanto, vamos só agora cozer aqui um bocadinho a cebola antes de colocarmos as ervilhas. Portanto, a cebola teve aqui a cozer cerca de cinco minutos. Está na hora de pormos então as ervilhas para uma lata pequena de ervilhas. E vamos também pôr um do nosso copo de arroz, que neste caso vai ser carboíno, que era um arroz que antigamente se usava frequentemente. Veio o carboíno e havia uma agulha pequena, mas a sua produção em Portugal era residual. Penso que em 2011 foi cerca de 10 mil toneladas, ou seja, mais. O resto do arroz é que produzimos, é graça todo carboíno. Aqui vamos pôr um pouquinho de coral para dar aqui uma coisinha ao nosso arroz. E vamos também preparar um bocadinho de sangue. Pronto, agora vamos deixar o que dizer. Quando o arroz estiver quesito, está pronto. Agora cá temos o nosso belo arroz de ervilhas. Por aí cá temos o nosso arroz. Está pronto. Vamos deixar secar só mais um bocadinho e já o vamos sair.